E aí pessoal, bom, está chegando o Natal e eu estou aqui com o meu skin do Papai Noel E eu também estou jogando no Craftlandia, você aí deve reconhecer esse local que eu estou, que é o Respaul É isso aí pessoal, então eu vou contar um pouco para vocês aqui sobre o servidor Eu acho que é um dos melhores servidores multiplayer que tem no Brasil Então é até uma oportunidade de eu estar jogando aqui, muitas pessoas já jogaram E caso você não tenha jogado, você pode acessar www.craftlandia.com Mas eu vou deixar em, não sei se é .com.br, mas se eu apertar a letra T aqui Não está mostrando aqui, mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem nunca jogou É gratuito o servidor, você pode ter tanto o Minecraft original como o pirata Que você consegue jogar Nada forçando a pirataria, mas é que tem um jeito como você nunca Tipo assim, você às vezes não tem condições de comprar o jogo Mas você tem condições de jogar aqui pelo menos Mas é, sempre lembrando que compensa você comprar o jogo Porque você está ajudando o criador do jogo Um é que esse jogo aqui é muito bom Muitas pessoas às vezes criticam do gráfico, mas o jogo é excelente Você joga uma vez e não para de jogar mais Eu vou dar uma andada aqui na cidade Deixa eu mudar a visão aqui Eu vou andar aqui com vestido de Papo Anel Por causa do final do ano Então vamos lá, vou mostrar aqui um pouquinho da loja Rapidinho aqui, porque essa loja aqui vai fazer Vai ter alguma coisa a ver Não leu ainda ali Mas acho que é por causa que eu estou aqui jogando com a tela para fora Esse aqui é o sistema de shopping Do shopping aqui do jogo, próprio do jogo Não é dos players, já vou dar um pulinho lá no shopping dos players Então aí vocês vão entender melhor Não sei porque não carregou aqui, mas é por causa que eu estou com essa tela aqui, eu acho Não deu esse problema ainda não Então essa aqui é a cidade, esse aqui é o centro, que você começa Ali é a delegacia Tem bastante admin no jogo, então eles estão sempre cuidando Eu fico logado aqui a noite inteira E sempre eu vejo admin online cuidando do servidor, isso que é bom Apesar de ter muitos players aí que fazem coisa errada Tem muitos players fazendo coisa errada É player banido É player banido aí, bem dizer, a cada hora Bem dizer, tem um player banido, né Mas isso aí, ele vem trazer benefício ao servidor Bom, então vamos dar um rolê aqui Vamos ali numa loja ali, que é a loja que eu compro Vou até fazer um merchan aqui da loja do carinho Deixa eu usar o comando aqui Eu vou apertar devagar a minha tecla do teclado Porque parece que você está usando a máquina de escrever, né Às vezes eu assisto alguns vídeos aí, ou até o meu próprio vídeo Parece que eu estou usando a máquina de escrever Então esse aqui é um sistema de shopping de pessoas, né Que tem o VIP no jogo Tipo assim, o VIP no jogo é onde você compra lá Paga, né Tipo assim, você paga, você tem durante um mês Alguns benefícios Um deles é você abrir esse shopping aqui Tipo assim, abrir um lugar que você pode vender item E comprar também item dos players E também tem mais benefícios Deixa eu ver aqui Tem alguma coisa que anuncia, tá vendo Você ganha mil de XP, né Que ganha, agora não sei se é por dia Ou quando você compra lá o VIP Eu não tenho certeza certinho Mas eu vou pesquisar certinho É o meu primeiro vídeo aqui hoje sobre o Craftlandia Então eu comecei a jogar ontem Então como eu comecei a jogar ontem Eu não sei muita coisa ainda Mas eu vou estar sempre fazendo vídeo aí Sempre mostrando pra vocês aí o que eu vou aprendendo E então vocês vão saber mais coisa mais pra frente Pra quem que não conhece Eu peguei já bastante amizade Bastante mesmo amizade no jogo E eu acho que o que você tem que fazer é bastante amizade Não compensa você só querer bagunçar Ou querer sair matando aí Eu mesmo jogo por diversão mesmo Por esporte, né Não por jogar tipo assim Não tô nem aí com o jogo não Eu jogo por esporte mesmo Porque eu gosto do jogo Deixa eu ver Deixa eu dar um pulinho aqui no andar de cima E já vamos lá pra minha casa Sistema de elevador que eu fizera aqui Eu acho que eu já cheguei no segundo andar Então esse aqui é o segundo andar Tem lojinha bem mais legal Tem lojinha também bem mais ruim Mas tem bastante lojinha legal Deixa eu ver se eu tenho aqui outro shopping Bom, eu estou em outro shopping aqui Pra poder não... Eu esqueci de falar o nome daquele outro shopping lá Mas tá o que então Deixa eu ver de quem que é esse shopping aqui De quem que é essa loja, né Essa loja aqui é do... Cadê, 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 cadê Do Craze, né Craze, Craze, Craze Alguma coisa assim É isso aí, ó Deixa eu dar um zoom ali pra vocês lerem Sai dessa tela, sai dessa tela É desse camarada aqui É... Agora você vai ter que vender ele O item mais barato pra mim Brincadeirinha Bom, então essa aqui é a lojinha dele É uma das lojinhas mais legais Que eu achei mais organizada, né E... Então você tem que ter mais loja também Porque às vezes você procura Um item num lugar e não acha Acho que aqui eu venho pra comprar água Se não me engano Que aqui você tem que comprar água Não adianta você pegar Um rio lá, tipo assim E sair pegando água, né Você tem que comprar as águas Porque esses erros são uma maneira De evitar... Evitar que os players Burla no jogo Porque isso tem demais, né O que mais tem é a pessoa Que não joga honestamente Ali as plantações, tá vendo O jeito de você ganhar dinheiro É você plantar É você cultivar as coisas, né É assim que você fica Ganhando dinheiro no jogo E ganhando dinheiro no jogo Você pode adquirir mais item Melhor Essas coisas assim Comprando diamantes Sem precisar de você cavar Então tem as suas vantagens Vamos lá então pra minha casa Mostrar pra vocês Eu estou construindo ainda A minha casa Essa aqui é a minha plantação Você está vendo que eu não Eu estou começando agora Fazer... Fazer ela Então não está pronta ainda, né Eu comecei a jogar Que nem eu falei Faz dois dias que eu comecei a jogar Então está aqui Essa aqui é a minha parte de... Da minha colheita, né A plantação de cana Que eu vou colher Aqui é meus fornos Por que eu tenho esse monte de forno? Vocês estão vendo que tem forno Pra dedéu aqui Mas por que? Você não pode usar aqueles blocos, né O stone Pra fazer sua casa Que o stone não é protegido Você tem que usar esse aqui Que eu esqueci o nome desse aqui Você tem que cozinhar lá Cozinhar não Você tem que usar no forno, né A pedra E tem zumbi ali Você tem que colocar a pedra no forno Pra poder você fazer essa pedra aqui Bom, deixa eu pegar uma pedra ali Que eu vou ter disso... Uma pedra não, né Vou pegar aqui uma pá Deixa eu ver se eu tenho alguma pá aqui Pá, 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 pá Vou pegar dois aqui Que eu acho que eu não vou ter pá Pá não, né É esse aqui Eu vou... Eu vou pegar Fazer um aqui de pedra Porque tem bicho lá fora E eu sei que eu vou morrer Por mais que eu tenha a espada aqui Eu vou morrer Ah, é Outra coisa também Vocês podem ver que Por que eu estou usando Esse negócio do Papai Noel Porque é o seguinte Todos os vídeos que eu fazia Do Minecraft Eu sempre usava o normal Aí dá a impressão Que você está usando O Minecraft pirata, né E... Então por isso que eu resolvi Pair um skin hoje Eu não sou de pinhar skin No jogo Eu gosto de jogar com ele normal Eu não gosto de pinhar Essas coiseiras não Mas também por causa do Natal Agora eu coloquei essa skin Mas eu vou tirar ela No próximo vídeo Eu não vou estar com essas skins Eu vou estar com ele normal Como eu falei Eu gosto de jogar ele Sem nada Normal Nem textura Nada Vou... Bom, já morreu Nem precisei de eu matar ele Eu vou mudar pra outra tela Não, vamos ver o que dá pra fazer Só se tiver muito bicho ali Bom, beleza Eu vou ali na casinha De um carinha Que ele está fazendo ali Eu vou lá Deixa eu pular Bosta Meu teclado aqui Está parecendo que eu estou com a Uma máquina de escrever Eu vou só dar um pulinho ali Que eu falei pra ele Que eu ia... Que eu ia lá Mostrar a casa dele E... Então fica ruim Se eu não mostrar Então vamos lá Deixa eu quebrar aqui Lembra que nem eu falei Esse bloco aqui não é protegido E nem eu estou protegido Aqui fora Os creepers gostaram demais Da minha... Da minha casa Porque eles não saem dali Bom, ele estava fazendo A casa dele aqui Vamos ver O que aconteceu Eu estava com ele no TS Está vendo? Tem proteção Eu estava com ele no TS E... Eu falei pra ele Vou lá gravar o vídeo E... E você vai fazendo Sua casa aí Eu dei os itens Para ele fazer a casa dele Você vai fazendo sua casa Mas eu não sei Para onde que ele foi Às vezes ele saiu do jogo Às vezes ele não conseguiu Entrar mais Alguma coisa aconteceu Ele não estava aqui Bom, então é isso aí Eu esqueci o nome dele Não sei se é Thiago Ou alguma coisa assim É... Eu vim aqui Mas você não estava aqui Então é isso aí Outra hora eu vou gravar mais vídeo Então eu vou mostrar pra vocês Todos os meus vizinhos Que eu tenho aqui É... Eu não vou andar muito Porque eu tenho medo de morrer aqui É... Esse meu castelo É... Eu tentei fazer tipo um castelo Mas aqui é o seguinte Eu cheguei aqui Não tinha nenhuma casa aqui E já estão começando a fazer Bastante casa aqui Em volta da minha E o que que eu fiz? Eu tirei bastante print É... Mostrando o meu terreno todo Por quê? Porque se algum dia Eu... Eu... O player falar O cara fez a casa dele Do lado da minha Lá e estava me atrapalhando A DM Alguma coisa tipo assim Eu tenho como provar Que eu estava aqui primeiro Então eu tenho print Tirado lá de cima Do meu muro Mostrando que esse lugar aqui Já pertencia a mim Quando eu cheguei aqui Só tinha areia É... É bem grande mesmo Você vai pra lá pra frente É bem enorme lá O meu castelo lá E eu deixei ele fazer Essa casa dele aqui Eu deixei ele fazer Essa casa Eu acho que aqui Se você deixar o cara Fazer uma casa Perto da sua Não tem problema Pro... Problema Você só não pode O cara só não pode fazer lá Sem você... Sem você deixar Perto Porque as vezes Você quer fazer alguma coisinha Tem uma distância mínima Que pode fazer Qualquer coisa Eu vou... No próximo vídeo Eu vou passar todos esses detalhes Pra vocês Sobre a distância da casa Sobre... Toda essa parte aí De... Que você tem que ter Pra poder... Você jogar aqui E não ser banido Né? Alguma coisa tipo assim Outra coisa também Que eu vou fazer É... Vídeo tutorial Ensinando aqui Algumas coisinhas do jogo Eu sei que tem bastante Já vídeo tutorial Aqui do servidor Mas eu vou fazer Porque eu quero do meu jeito Tá ok pessoal? E... Também Pelas pessoas que me acompanham Aí no... No YouTube Então... Por isso que eu vou fazer os vídeos aí Eu vou ensinar certinho pra vocês E mostrar todas as coisas que eu sei Vamos lá pra minha casa de novo Vamos... Eu voltei aqui pra minha casa Porque é o seguinte Agora... Eu vou começar a trabalhar aqui Fazendo as minhas... Porque... Quando eu começo a falar aqui no... 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 No fone E... E vou jogar O que que acontece? Aquele famoso... É... Esquecimento Que eu tenho E que a maioria tem Né? Que a gente esquece O que que tá fazendo Então Eu vou ficar andando pra lá e pro cá Se vocês viram que eu tô fazendo coisa Que não tem nada a ver É porque eu tô conversando com as pessoas Então... Eu vou ficar meio doido aqui. Então, eu vou ficar indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Então, pessoal. É o seguinte. Eu tô com umas pessoas aqui no TS. Que eu conheci aqui no TS. Então, eu vou aproveitar que eles estão aqui. E vou fazer algumas perguntas pra eles. Algumas coisinhas. Conversar com eles ali. Ver o que eles estão achando do jogo. E... Então, é isso aí. Então, eu vou lá. Vou ver se eles estão aqui no TS aqui. Deixa eu pegar aqui. Bom, pessoal. Então, é isso aí. Então, agora vocês vão ver um pouquinho aí. Alguma entrevistinha rapidinha aqui. Que eu vou fazer com umas pessoas aqui. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá, então. Bom, pessoal. Então, eu tô aqui com o Murilo e o Lucas, né? Eles frequentam aqui. Joga aqui no Craftlandia. Então, eu vou conversar um pouquinho com eles aqui. Ô, Lucas. Bom, se apresenta aí primeiro aí, né? E aí, galera. Como ele já disse. Eu sou o Lucas. E eu tô aí com vocês fazendo o vídeo aí. Então, ele tá participando aqui do vídeo, né? Ele fica sempre no TS ali. E hoje nós vamos aqui varar a noite. Então, eu acho que ele vai estar aí até o final dessa noite. Tem também o Murilo. Se apresenta aí, Murilo. E aí, pessoal. Como ele também já disse. Meu nome é Murilo. E eu tô convidado aqui pra fazer um vídeo com ele. Tamo aí. Beleza. Então, o que vocês estão achando aí do... Vou começar pelo Lucas aí, né? O que você tá achando aí, Lucas, do Craftlandia aí? Então, cara. Tá muito bom. Fora que... Uma coisa que eu não curto muito dele é o lag que fica bastante quando lota o servidor. E eles são obrigados a ficar reiniciando, né? E caindo toda hora. Mas tirando isso tudo certo. É, isso aí também... Do Clever aí. É, eu também achei, tipo assim... Que isso aí tinha que melhorar. Mas, como vocês podem ver, não é fácil você criar um servidor de Minecraft, né? Porque o próprio jogo já causa um lag do próprio jogo. Então, eu já tive servidor também. E é bem difícil, né? É bem difícil você manter aí. Não sei como que eles estão conseguindo manter. Eu acho que eles devem estar pagando um data center aí muito bom. Pelo que eu vi lá nas configurações lá, o data center é muito bom. E eu tô achando até muita coisa. Às vezes, a 300 e poucos players. Não sei certinho quantos que tem. É a média de 300. Mas eu acho que é bastante até, né? Por ser o Minecraft ser muito pesado até, no caso. Eu também tinha até um... Poderia até falar isso também. Mas eu... No meu caso, a minha... Meu contra do jogo não era tanto a parte do... Desse negócio do lag, né? Porque isso aí é normal. Mas era mais sobre o... Tipo assim, o chat, né? Que ele fica muito poluído. Muitas pessoas ficam ao mesmo tempo. Então, uma coisa que eles tinham de dar uma melhorada nessa aí. Tipo assim, se você quer... Ou ver o chat das pessoas ou não. Bem que tem essa opção. Mas também tem o chat do próprio jogo, né? Que é aquele chat que quando você... É... Coloca um bloco. Aparece uma tela verde que vai... Tampa a tela. Eu já... Hoje... Esses dias eu já caí de cima. Eu tô fazendo meu castelo lá. Pou bem que vocês estão vendo eu fazendo meu castelo aí. É... Então, eu caí lá de cima. Direto caí lá de cima. E aqui agora você tem que se alimentar no jogo. E eu não tinha... Tem minha plantação ainda. Que eu tenho só a minha cana aqui. Que eu mostrei pra vocês quase agora. Então, é... Tipo assim... Eu não tenho ainda de onde tirar alimento. Pra me manter vivo. A sorte em mim que tem um kit, né? Um kit nube. Que você pode aí se alimentar. Mas o meu conta, bem dizer, do servidor era só isso aí. Que era... Dessas letras aí. Que aparece aí. Que tampa até a tela. É... Só pra acrescentar aí. E também tem o... O chat do VIP, né? É... Do VIP não, perdão. Do... Da facção. Que eles podiam economizar o global. Falando no... Na... Com a facção. Pelo chat da facção. É. Tem essa aí também. Bem que eu na... Eu mesmo eu tenho... Eu tenho uma facção que eu participo. Eu não sei o nome dela certinho ainda. Porque... É... De tanto insistir. O cara insistiu. Eu entrei na facção. Mas é... Eu sempre utilizo a facção. É só quando eles não estão online. Que eu uso mesmo o... O chat, né? O global. É. Bom, e você Murilo? O que você tá achando aí do servidor? Que você tem alguma coisa pra falar aí? Ah, eu acho bem da hora. Eu só tenho um problema. Eu acho meio ruim. O... O... Programa lá do... Antes is right, né? Porque tipo... Você tem que bater no bloco. Pro bloco aparecer. Tipo, quando você tá em mina abandonada. Isso meio que... É ruim, né? Porque aí você não sabe. Se você tá... Se... Do outro lado lá da mina, né? Tem... Diamante. Esses bagulhos expostos. Só que você não tá conseguindo ver. Porque você tem que bater no bloco. Pro bloco aparecer, né? Mas fora isso... Crafty Lange é bem legal. É ver bom. É. Então eu não tive esse problema ainda de bloco. Não sei se... Bem dizer. O leg que eu tenho no jogo é só... É tipo assim. Um exemplo. Quando eu vou quebrar um bloco. Ele... Ele volta. Ele fica voltando. Mas não assim... Não assim que eu tenho um lag no jogo. Essa parte aí eu ainda não tenho. Assim... O que eu faço é que eu vou lá e quebro ele. Ele volta o bloco. Mas só que... Dessa parte de ter que bater nele pra ele aparecer o bloco. Aí até agora eu não tô tendo. Ainda bem, né? No caso, né? Vai perceber. É. Então eu não... Mas é verdade. Isso daí de o bloco voltar também acontece comigo. Então. Do bloco voltar é ruim. É ruim. E uma coisa que eu também descobri hoje. Que eu não sabia também. Que tipo assim. Como ele tá dando esse delay, né? Que dá aí que o bloco volta. A sua picareta gasta, né? No caso. Então quer dizer. Você tem um prejuízo até na picareta. Mas é... Mas eu acho que tem muita coisa no jogo que compensa também, né? Você pode ver por uns par de fator. Primeiro que você joga o servidor de graça. Segunda coisa também que... Como é que vai falar assim? Bom, mudando um pouco de assunto aqui. Então já aproveitar aqui, ó. Entrou o Guitar Hero aqui. Então já vou aproveitar ele, né? Já que ele entrou aqui na sala aqui. Então Guitar Hero, o que você tá achando aí do... Já que eu perdi o assunto lá, né? Que eu tava falando. Vocês notaram que eu perdi o assunto. E eu tenho esse problema. Quando eu tô jogando e falando ao mesmo tempo. Eu esqueço tudo, né? Isso é normal aí. Então Guitar Hero. O que você tá achando do Craftland aí? Ah, isso aí tirando o lag... O problema aí tá tudo beleza, cara. Ah, é que nem eu tava falando pra moçada aí. É que você não tava aqui antes, no começo, né? Mas é... Sobre o negócio do lag, eu acho que tá... Eu acho que tá até bem, né? Pelo tanto de player que tá online, né? No jogo, né? Porque se tem a média aí de 300 e pouco player... Eu acho que tem até mais, né? Não sei se... Eu tô ponhando a base de 300. Porque tem vez que eu aperto lá, eu vejo que tem 300 e pouco. Ou 300, essa média aí que tem. Então por ser esse tanto de pessoa, e o Minecraft é tipo assim, um exemplo, ele é... Cada bloco que você coloca, pro servidor, ele tem de fazer a leitura daquele bloco que você colocou. Ou um exemplo que você tirou, até dependendo se for um bloco que ele é protegido. Então ele tem que fazer a leitura tudo. Então faz a conta. 300 pessoas quebrando o bloco, um atrás do outro. A maioria das pessoas já tem a picareta de diamante, ou a picareta aí de metal, né? Acho que é metal, não sei se é assim que fala. Eu esqueço pra caramba, que eu fico jogando os par de jogo aí. Mas aí o que acontece? Você pensa um monte de gente fazendo isso ao mesmo tempo, vai dar lag. É muita coisa para o servidor, né? E o Minecraft, bem diz, ele não foi muito feito pra jogar em multiplayer. Tanto que não faz muito tempo que saiu esse negócio de multiplayer, né? Assim, igual nós joga aí, que dá pra montar um servidor. Antigamente tinha mais no site lá, que você entrava, ficava construindo. Mas é assim, multiplayer mesmo, você entra, tá aquela galera lá. Isso aí faz pouco tempo. Então tá bem dizer em desenvolvimento ainda, né? Estão arrumando essa parte. Bom, então pessoal, outra coisa também que eu achei bem legal aqui no servidor. Ou sei lá, que tem aí, né? A maioria do servidor que tem multiplayer, mas que tem, tipo assim, variado, né? Tem mais coisa ainda. É sobre a parte do shopping, né? Eu não entendo muito, porque eu também tô começando a jogar há pouco tempo. Mas alguém de vocês tem alguma coisa a dizer aí contra, ou alguma coisa boa, ou até ruim, até da parte do shopping, hein? Bem, o shopping é um sistema que eles colocaram desde o começo do server, pelo menos que eu jogo, né? E ele só pode ser construído por VIP, que é um meio de recurso que eles acharam, né? Pra conseguir verba, dinheiro, pra manter o servidor. E o shopping é o que você vai fazer. É uma loja onde você pode comprar e vender itens. E assim, todo mundo fazendo o mesmo. É, como se fosse tudo de conexão de fio. Tá, não ficou bom, mas tudo bem. É, vai... Como que eu posso dizer? Um circuito. Vai transferindo as coisas. Um compra, outro vende. Um compra, outro vende. Assim, é meio que difícil acabar os itens do Craftylândia. É. Eu não sabia também hoje. Hoje foi a primeira vez que eu vendi um diamante. Eu tinha dois diamantes guardados. E a soma falou, vende pra mim, vende pra mim. E eu tava com medo. Eu falei, eu vou vender pro shopping lá. Que eu sei que é garantido. Tem aquela placa e ela não vai me roubar. Ela vai... A única coisa que ela pode me roubar é no preço. Mas não pegar meu item e não me dar meu dinheiro. Então, hoje foi a primeira vez que eu usei a parte do shopping. Eu gostei bastante. Bem que eu tinha no meu antigo servidor. Eu tinha a parte do shopping, mas era totalmente diferente. Esse aí é até bem mais melhor. O esquema também de shopping VIP, também eu achei bem legal. Porque, tipo assim, não fica aquela bagunça de vendas. Nela no servidor. E quem que, bem dizer, tem o shopping VIP, né? Que paga lá pra ter o jogo, ou que pra poder ter esses benefícios. Eles também não vai ficar zoando. Então, eles fazem as coisas deles certas, né? Então, eu achei bem legal também isso aí. Bom, pessoal. Então, é isso aí. Se eu fosse falar aqui, ia ficar muito tempo, né? O vídeo ia ficar muito longo. Então, esse vídeo aqui é mais ou menos uma... Só pra mostrar aqui pra vocês aqui. Eu vou começar a fazer vídeo direto aqui agora do Craftylândia. Então, esse aqui foi um pequeno bate-papo. Mas eu vou voltar a conversar com eles de novo. Com mais pessoas também, de novo. E, às vezes, no próximo vídeo eu faço ele um pouquinho mais longo. Eu toco em outro assunto. Deixa eu também... Como é que fala? Jogar um pouco mais, né? Porque eu ainda tô pegando o jeito do jogo aqui. Então, quando eu jogar um pouco mais, eu vou entender mais. Eu vou poder falar mais coisa, né? Ter mais alguma coisa pra falar. Tem as partes de loteria também, que é bem legal. Hoje eu participei. Não ganhei nenhuma vez, mas achei bem legal. Eu fiquei pedindo ajuda pra eles aqui. Pra fazer responder as perguntas. Mas é bem legal. Tem bastante coisa bacana aí que tem pra mostrar pra vocês. Então, eu quero agradecer aqui ao Murilo. Ao Guitar Hero. E o Lucas. E o Victor, que entrou aqui por último. Mas só que ele tava com o microfone dele dando retorno. Então, ficou mudo, um exemplo. Eu tive que mutar ele aqui. Mas é desculpa aí, Victor. Mas no próximo vídeo eu vou ver se eu ajeito você pra entrar aqui. Pra falar com nós. Então, eu agradeço a todos vocês aí. Se vocês quiserem falar algumas considerações finais aí. Está aí disponível pra vocês. Então, falou aí galera. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Falou. Bom pessoal, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Às vezes amanhã, eu não tenho certeza de qualquer coisa. Eu gravo outro vídeo pra vocês aí. Mas eu vou ver se eu faço com menos tempo. Eu tô demandando muito pra colocar vídeo. Mas é que eu tô vendo essas coisas aqui. Eu tava tentando pedir permissão. Permissão. Tava tentando pedir permissão pro dono do Craftlandia. Pra eu poder gravar vídeo aqui. Até agora eles não me responderam. Mas eu vou gravar assim mesmo. Eu vou passar pra eles esse vídeo. Se eles não aceitar que eu gravo vídeo. Eu vou tirar. Por causa que eu não gosto de fazer nada de errado. Um exemplo. Então, eu tenho que fazer as coisas certinhas. Então, se ele gostou aí. Eu não sei se ele vai assistir esse vídeo. E se ele quiser que eu continue. Ele fala pra mim. E se ele também não quiser que eu continue. É só falar que eu até tiro esse vídeo lá do YouTube. Porque eu não gosto de fazer as coisas erradas. Então, é isso aí pessoal. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau. E fui! Bom, veja agora como é fácil você ajudar aí na divulgação dos meus vídeos. Caso você queira avaliar o vídeo. Basta você clicar aqui em gostei. Você também pode adicionar ele em favoritos. Estará aí ajudando na divulgação dos meus vídeos. E também em cada vídeo. Tem aqui no canto direito. Ou às vezes no canto esquerdo. A opção inscreva-se. Quando você clica aqui. Você estará inscrevendo no canal. E sempre quando tiver novidade. Será mostrada pra você. Você também pode aqui exibir mais. E ver a nossa página no Facebook. E a nossa página no Twitter. E a nossa página no Twitter. Tá bom.